Ai, não tinha aquecido não, só liguei. Nossa, o perigo aí. E aí, nós vamos começar com... Primeiro nós temos aqui espaguete de abobrinha. Você cortou naquela tirinha, né? No sentido de... Aqui foi naquele ralo mesmo. Eu sei, de... Lá em casa, hoje eu cheguei só pra pegar os ingredientes na correria, mas até a minha secretária... Como que eu faço? Pego ralo, ensinei... Aquele ralinho super fácil, né? Super fácil. Aí, abobrinha já ralada em formato espaguete. Temos cebola, molho de tomate que foi feito no liquidificador com tomate. Aquele que você já ensinou aqui, né? Já, já ensinamos. Tá nos dois Instagram, tanto de nós como de vocês. Tá aqui, como da doutora. É. Carne moída que já foi refogada, né? Pra facilitar. Aqui tem coentro, alho, manjericão pra colocar sobre a macarronada quando a gente terminar, né? O espaguete. E aqui é pra demonstrar que é abobrinha inteira mesmo. Você só vai com ralo, tirando assim, né? Isso. Se você não tiver ralo, pega uma faca e corta bem fininho, né? Não tem problema. Pronto. Aí, aqui, panela aquecida, azeite. Azeite. Aqui, nós vamos colocar... É... Cebola ou a carne logo? É, vamos colocar logo a cebola. Um pouquinho de cebola. Essa carne dela já tá temperada com açafrão, com pimenta, com... Já tem até um pouco de cebola, mas aí a gente vai demonstrar aqui. O alho também entra aí. Um pouco do alho, aham. Vamos deixar um pouco desse alho também pra passar o... O espaguete, aham. E um pouco de coentro. Refogou, o cheiro já tá por cima. Aí agora entra a carne, né? Agora entra a carne. Vamos um pouquinho de sal. Sal. E aí a carne já tá temperada, né? Com açafrão, com... Vamos com a carne. E aí refoga pra pegar o gostinho, né? Isso, geralmente, pra você que tem a vida corrida, né? Nossos pacientes, todo mundo que chega, doutora, mas a minha vida é corrida. Todo mundo, não tem uma pessoa que chega no meu consultório, na clínica... Que tem uma vida tranquila. Que tem uma vida tranquila. E o mundo não vai parar pra você emagrecer. Você é quem tem que se adaptar ao mundo, né? Então, deixa já essa carne refogada já pra semana inteira, né? E aí, pra quando você chegar, você só finalizar. Aqui nós temos o molho. E aí vamos fazer um molhozinho à bolognese. Que, por sinal, ele já serve como molho pra outras coisas. Não só pra essa refeição. Serve pra botar com aquela massa conjac. Serve pra fazer uma lasanha. Serve pra fazer uma espaguete de pumpunha, de chuchu. Coringa, né? Coringa. Acho que pode botar tudo. É. Fica bem molhudo. Pronto. Aí a carne. A carne a gente deixa... Já refogou. Agora vai ferver um pouquinho, né? Isso. Pode ir ligando daqui, o da abobrinha. Isso. A gente coloca isso aqui. Pronto, pronto. Bota esse outro aí. Beleza. Aí a abobrinha, você pode colocar ela só pra dar um susto na água, mas eu prefiro... Pra ficar al dente, né? É, pra ficar al dente, colocar um pouco de azeite. De alho, né? Alho. E dá uma refogada nela, né? É. Deixa o alho... Dá uma douradinha, né? Pra soltar o sabor. E é bem simples essa receita. Uhum. E aí... Deixando dourar um pouquinho, a gente já vai colocar o espaguete de abobrinha. De abobrinha, né? E aí ele pode... Ele fica... É... Um espaguetezinho mesmo, normal. Você tem alguns ralos que deixa ele mais redondinho. E aí é uma refeição completa, né, doutora? Ela é tanto... Uma refeição pro almoço, pra... Uma refeição pro almoço, pro jantar, né? Bem rápido. Você já tem a abobrinha, é rápido, a carne já refogadinha, você só faz... Tanto almoço quanto jantar. Jantar, que aí já tem um... Um prato bem pronto, né? Pedi pra Amanda um prato fundo pra gente montar ela ali, que tem bacana. E aí refoga, coloca sal ou não? Pode colocar, com cuidado, né? Porque no molho já tem. Com cuidado porque no molho já tem, né? Já tem, né? Fundo. E aí, ó, já... O alho já dourou, né? Já, já, aqui já tá no ponto. A gente não pode deixar muito, porque senão não vai... É, não vai ficar al dente, né? Vai ficar muito mole. Vou colocar mais um pouco. Mais um pouquinho. Pra servir dois pratos. Certo. Deixa eu pegar o outro aqui, então. Nós vamos montar dois hoje. E olha que receita rápida, não demoramos nem 10 minutos aqui, né? Uhum. Quando você prepara o mesamplast, ou seja, quando você se organiza, né, doutora? Eu acho que a organização, ela faz parte, o planejamento faz parte pra qualquer coisa. Não só pro Afins, que é uma coisa que você aprende, tá, gente? Lá você aprende a se organizar, a nutre, passa todos os detalhes, como você já deixar pré-pronto o seu jantar. Exatamente. Nós fazemos uma educação continuada, Lia. Isso. Que é ficar ensinando no decorrer do tratamento como facilitar a sua vida no dia a dia. Pronto, aí agora? Olha que rápido, agora vamos pra montagem, né? Pega aqui ele pra botar, esse aqui pra pegar o mouro. Pronto. Então aqui, ó, a gente vai... Simples, ó. Colocou aí no prato. Tá... E é tão... Olha, é tão gostoso esse... E o cheiro que tá aqui. É um dos meus preferidos. Tanto que os pacientes, quando eles comem esse... Quando eles fazem, eles lembram... Ah, fiz em homenagem à doutora Maria. Vamos colocar mais um pouco aqui, ainda tem um azeite aqui ainda quente. Pra ficar dois pratos bem bonitos. E aí as pessoas chegam na clínica, ai, eu adoro acompanhar você e a Lia. E aí parece que você já sabe, cozinha. Ela diz, minha gente, eu não sei cozinha não, só chego lá e bora. E bora, né? É o que ela come, né? Na verdade, você traz o que você tem uma alimentação saudável, né? É o que eu faço no meu dia a dia, né? Então é fácil, eu já fiz esse prato aqui inúmeras vezes. Então eu já nem sigo mais 100% a receita, eu já faço do meu jeito. Já faz com a prática que tem, né? É. E aí, agora nós vamos colocar aqui o molho. Deixa eu ver aqui essa espátula. Ó, coloca o molho sobre isso. Olha que praticidade, gente. Vai pra ficar bem bonito. Só faz colocar em cima e depois você mistura. É, coloca em cima e depois você vai misturando, né? Olha que lindo. Vai tá bonito. Bonito. Eu morro de orgulho dos meus pratos. E aqui tem um manjeiracãozinho, né? É, pra decorar. Pra você finalizar. Tô começando com esse aqui. Pronto. Coloquei um. Uhum. Aí pronto, você termina o outro. Olha só que rápido, que prático. Aqui duas receitas bem práticas, super rápida, que serve pra um almoço. Chegou rapidinho, tem só uma hora, duas pra almoçar. Prepara aí rapidinho. Até porque, como é tão simples, não dá pra você fazer que você perde até o ponto, né? Então, assim, é pra fazer realmente, fazer na hora, né, doutora? É, porque aí fica, olha, fica quentinho, dá pra comer, bota uma pimentinha, né? É. E os filhos dos pacientes gostam muito desses pratos. Também, né? Os pacientes relatam. É apto, né? O que você vê, você repete em casa, né? O apto dos pais, você repete em casa. Agora vou levar pra nossa mesa, pra gente provar já, já, porque tem receita de sobremesa, tá bom? Mas antes eu quero falar pra você, ó.